Um prédio histórico de Belém foi destruído por um incêndio na tarde de quarta-feira. Cinco famílias moravam no local, no bairro Campina, que também funcionava como depósito. Apesar do susto, ninguém se feriu. O telhado de uma escola desabou sobre crianças em Goiânia, Goiás, e dez alunos foram atingidos com ferimentos leves. A situação ocorreu durante um forte vendaval, enquanto os pequenos faziam uma apresentação natalina. A defesa civil realizou vistoria na unidade escolar, que não sofreu danos estruturais. O governo do Amazonas confirmou na quinta-feira a primeira morte por febre amarela no estado. O óbito foi registrado no município de Presidente Figueiredo, a 126 quilômetros de Manaus, em um homem com idade entre 20 e 30 anos. Ele foi notificado como suspeito da doença em outubro deste ano e teve o diagnóstico comprovado logo depois. Em meio ao cenário, a Vigilância em Saúde divulgou um alerta para a intensificação da vacinação contra a febre amarela no Amazonas.